Olá a todos, este é o primeiro vídeo de uma série dedicada à recarga de munições de percussão central. A primeira etapa do meu processo de recarga consiste em recolher e selecionar os casquilhos vazios para recarga. No meu caso particular recolho todos os invocos vazios e, sempre que vou a qualquer carreira de tiro, recolho também todos os que se encontram abandonados no chão, mesmo que sejam de um calibre por o qual não penso fazer a recarga. No futuro posso ir a ter uma arma no outro calibre e, desta forma, já tenho casquilhos para começar a recarga. Estes casquilhos podem também ser usados para trocar com outros atiradores. No ato da recolha é importante cascar os casquilhos com andantes aparentes e com fulminantes do tipo Berdan. Os casquilhos desenhados para fulminantes Berdan distinguem-se dos Boxer por terem dois pequenos orifícios na sua base, ao contrário de um único de maiores dimensões dos Boxer. Também é possível recarregar os casquilhos desenhados para fulminantes do tipo Berdan, mas é um processo bastante mais complexo e não será abordado aqui. Um processo de recarga atípico apenas usa em Vox Boxer. No meu caso particular, porque uso Colet Dice para redimensionar os casquilhos de 8mm Mouser e de 7,5 V55 Suisse, tenho ainda que separar os casquilhos disparados nas minhas armas dos que encontro no chão da carreira de tiro disparados noutras armas por outros atiradores. Falarei em maior detalhe deste ponto num futuro vídeo sobre redimensionamento de casquilhos. Quem não usa ou não sabe o que são Colet Dice pode ignorar este passo. Agora que já temos um conjunto de Vox selecionado para a recarga, está na hora de passar à segunda etapa, que é a limpeza e separação por calibre. Este tema será abordado no próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor partilhem-no nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.